Por que nossas opiniões divergem e causam discussões? Opinião é uma coisa séria, mas é coisa pessoal. Não adianta a gente querer que nossos amigos tenham a mesma opinião que a gente, porque isso não funciona. As opiniões podem até ser parecidas, mas sempre tem alguma coisa diferente de uma pessoa para outra. Muitos podem até concordar com tudo que você fala, mas podem ter certeza de que é apenas para agradar você. No fundo, no fundo, sempre existe uma divergência. Mas por que isso acontece? Uma das razões mais óbvias é o nosso, digamos, posicionamento perante o objeto, por exemplo. Vamos imaginar um edifício com uma parede verde e o outro lado amarelo, uma outra parede amarela. Lógico, quem vê o edifício pelo lado verde vai dizer que ele é verde. Quem vê o lado amarelo diz que ele é amarelo. E um não vai concordar com o outro, pode até dar briga. Mas nem tudo é tão simples, nem tão óbvio quanto esse exemplo. Na realidade, tudo começa com o funcionamento do nosso cérebro. É lógico, porque é ele quem nos permite o raciocínio por meio das nossas redes neurais. Desde o nosso nascimento, que a gente capta tudo o que se passa à nossa volta. E isso é feito por meio dos nossos elementos sensores. Quais são eles? Visão, audição, tato, paladar, olfato, gustação, sensores de temperatura e umidade. E outros que a ciência nem descobriu ainda. Essas informações, todas, quando são captadas, elas são transformadas por esses elementos sensores, impulsos elétricos, e são enviadas para os nossos processadores cerebrais. Que são o que? São grupos de redes neurais, cada uma numa parte do nosso cérebro. Essas partes do nosso cérebro são chamadas de lobos cerebrais. Esses processadores, então, eles processam essas informações e as arquivam em locais que a ciência deu o nome de engrama. E que está distribuída por todo o córtex cerebral. Esses tais, desses engramas, então, são as nossas memórias, que vão sendo construídas ao longo de toda a nossa vida, desde o momento do nosso nascimento. Aliás, elas vêm até antes do nosso nascimento. Segundo as pesquisas de um biólogo inglês chamado Richard Dawkins, que é autor do livro O Gênio Egoísta, Toda a cultura, a memória cultural dos nossos avós, bisavós, nossos pais, etc., passa para nós registrada como memória e fica gravada na nossa mente. Ele, quando descobriu isso, ele deu a essa memória o nome de meme. De lá para cá, todo mundo usa esse termo, meme, para significar uma situação que ficou marcada, etc., coisas assim. Então, temos as nossas memórias gravadas nos engramas e a memória cultural dos nossos avós, bisavós, de toda a nossa linhagem familiar gravada nos nossos memes. Quando a gente está lendo sobre algum assunto, está estudando alguma matéria, está discutindo sobre um tema qualquer, a cada momento o nosso cérebro vai buscar, em todas essas memórias, tudo o que está arquivado sobre esse assunto. Então, o nosso cérebro vai fazer uma leitura rápida de todos os arquivos, que tem a ver com aquilo que você está lendo, estudando, etc., e traz tudo o que interessa para a sua memória de trabalho, que é a memória que você está usando quando está discutindo, conversando, no dia a dia. Nesse momento, você, então, começa a entender o assunto e começa a construir as suas ideias sobre o assunto e, com isso, você vai conseguir emitir suas opiniões. Só tem um detalhe. As suas ideias e opiniões não estão baseadas apenas naquilo que foi lido, estudado ou discutido, como a gente viu. Estão baseadas, principalmente, em todas essas memórias que seu cérebro foi buscar e que tem a ver com aquele assunto. E que você já está com elas arquivadas por toda a vida. São essas memórias que vão permitir que você realmente consiga entender com mais perfeição o que está sendo falado. Mas é exatamente aí que entra o grande problema. Porque cada um de nós, cada pessoa que está num debate desse, tem arquivos de memória diferentes. É claro, né? Cada um teve vivências diferentes, teve pais e avós diferentes e tudo mais. Só que isso não aparece claramente durante o debate. Nem a gente mesmo percebe que a nossa opinião não está baseada apenas no que foi dito, mas sim no que foi ressignificado a partir da comparação do que nós estamos estudando com todas as memórias que nós já temos gravadas dentro da gente, dentro do nosso cérebro. E exatamente por isso que cada um de nós acaba construindo uma opinião que pode ser totalmente diferente da do outro, às vezes até oposta do outro. E a gente fica sem saber a razão, acha que o outro é burro. Normalmente quando isso ocorre, cada um acha que o outro está completamente errado no seu raciocínio. Aí, lógico, começam as brigas. Frequentemente surgem xingamentos mais diversos. Idiota, burro, não entende nada. Aí traz irritações, agressividade e como consequência até criando inimizades, é óbvio. Mas na realidade todo mundo está certo. Mas cada um está certo só para si mesmo. Afinal, a base de raciocínio de cada um é completamente diferente da do outro. Então, como a gente vai poder saber quem está mais certo, de uma forma, digamos assim, universal em cada um desses momentos? Rapaz, difícil. Complicado. Mas é fácil nós começarmos a construir dentro das nossas mentes um arquivo mais completo e mais perfeito, de forma que nós possamos vir a ter opiniões mais acertadas. Mas sempre sabendo que a opinião do outro pode ter alguma coisa a mais que nós não alcançamos ainda. Então, o que a gente precisa fazer? Ah, ou a todo momento, nós precisamos parar para ouvir. Mas ouvir atentamente o outro, procurando entender claramente todas as opiniões que sejam diferentes das nossas. interessando-se mesmo por saber detalhes de como a pessoa chegou àquela opinião tão divergente. Com esse processo de ouvir atentamente, que a gente chama de escuta ativa, nossos arquivos ficam cada vez mais completos. Aí as nossas opiniões, nossas decisões, acabam sendo muito mais assertivas. O que a gente conclui disso tudo? Que o ideal para a nossa capacidade de raciocínio é, para que a nossa capacidade de raciocínio seja cada dia mais eficaz, basta que, em vez de combater o outro por ter ideias diferentes, explorar no outro todo o conhecimento que ele tem sobre esse assunto, perguntando, inclusive, quais as razões para ele chegar àquelas opiniões que você achou estranhas. Fazendo assim, as nossas bases de raciocínio, ou seja, as nossas memórias, vão ficar cada vez mais completas e vão permitir que a cada dia o nosso entendimento de mundo seja o mais completo possível. Esse é o caminho para que você construa toda a facilidade possível para que a sua vida seja só de sucesso. É isso, gente.